Três homens foram presos por agentes da Polícia Rodoviária Federal na BR-010 no município de Dom Eliseu na madrugada desta segunda-feira. Eles estavam em um veículo suspeito e, na abordagem, Giovanni Martins, de 31 anos, e o comparsa Luiz William, de 38, informaram que eram mecânicos e vinham de Coraci, de Belém, para consertar um veículo em Dom Eliseu. Eles foram revistados e foram encontrados nos bolsos de Giovanni, maconha e uma pistola. Luiz continha na sua bermuda o valor de R$ 3.527,00, além de uma carteira falsa de guarda municipal de Belém. Após depoimentos, eles confessaram que fariam assaltos em Dom Eliseu e Parauapecos, com um outro parceiro que estaria num hotel. Antônio Reis portava documentos falsos e foi preso em flagrante. Eles foram conduzidos para a delegacia de Dom Eliseu e estão à disposição da Justiça.